E o Palmeiras, hein? É, o Palmeiras tá vivo e muito vivo na Libertadores, na Copa do Brasil, e mostrou ontem que briga pelo título também do Campeonato Brasileiro. E aí, Felipe Nelo, a galera palmeirense tá meio na bronca com você, hein? A expulsão logo aos três minutos de jogo contra o Serro Portenho pela Libertadores pegou mal. Mesmo assim, o volante foi titular, ó. A gente procura entender, procura conversar, e eu confio plenamente nos meus jogadores. Quando um jogador de futebol, vendo uma partida ruim, ficou marcado negativamente, como é o caso do Felipe Nelo, só tem uma forma dele mudar a imagem dele junto com a torcida. Jogando bola. E foi exatamente isso que fez o Felipe Nelo contra a Chapecoense. No túnel, Felipe Nelo versão amigo da criançada, em campo, agradeceu o apoio, chamou os companheiros pra roda, falou, mostrou que é líder, foi lá, conversou com o juizão, que respondeu algo do tipo Depende de você, hein, Felipe? O cartão de visitas com essa cabeçada na traga. Se explodiu na traga e a bola do Felipe Nelo! Em seguida, um cruzamento perfeito pra Iorra. Felipe Nelo, pé direito na bola, vem o cruzamento lá, vem o troca de cabeça! Gol do Palmeiras! Felipe Nelo deu carrinho, limpo, na bola, não teve nem falta. Mostrou toda a qualidade. Olha só o chapéu pra cima do Bruno Silva, hein? Olha o Felipe Nelo aí, ó. A torcida gosta! Nós não queremos mais que o Felipe seja lembrado por isto, por aquilo, mas sim pelo seu futebol. Então, tomara que continue jogando desta forma e a gente possa ter essa sintonia com ele. Torcedor, tem gol! E esse papo aí é com outro jogador. Miguel Borja. O Borja girou, bateu pro gol, voltou pra ele, para resistir! Gol! Gol de cabeça 9! Gol de Santraman, de gol de Borja! Décimo oitavo gol na temporada. Não só foi Borja ou Johan que fez o gol. Foi todo o time, recorreu muito e parabéns para tudo também. A Chape não ficou só, Ler. Leandro Pereira tentou de cabeça, só chotar. Gol de cabeça! Já no segundo tempo, Rafael Thierry conseguiu diminuir de cabeça. E para a sorte do Palmeiras, Dofo perdeu essa chance incrível, sozinho, cara a cara. O Palmeiras segue firme, cumprindo o que o Filipão prometeu. O time não vai priorizar nenhuma das três competições do momento. O Brasileirão já pulou para quinto. Nós vamos disputar, vamos brigar pelo Campeonato Brasileiro, sim. O Brasileirão já pulou para quinto.